Gostava de falar com o senhor, mas não quero pisar no capim. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Por favor. Sim, por isso eu não quis pisar no capim. Tá bom, ok. Bom dia, senhor. Bom dia. O que é que faz no silêncio para mim, senhor? Eu vim à procura de uma atividade que foi marcada para aqui. Estava a tentar ligar para alguns amigos. Uma manifestação? Não, aqui no silêncio não estamos movidos. Não tem a partir daqui não. Nesse caso, senhor, convenço bem até a igreja de Gatolho. Convenço cara feio, faz favor. Desculpe. O que eu vi na convocatória era para o portão sul da município nacional. Não, não tem documento inscrito. Eu não sou um organizador de manifestação. Sim, sim. Eu vim como cidadão participar numa manifestação. Então, senhor, eu venho aguardar a lei de cima, faz favor. Aguardar que? Aqui não, tem que estar lá em cima. Mas por que que não? Aqui não se pode. Por que? Qual é o argumento? Desculpe, senhor, adicione a gente. O senhor, a gente é autoridade. Está bem. E faz respeitar a lei. Não faz gesto, faz favor. Vou pôr as mãos atrás das costas para o senhor não me acusar de nada, ok? O senhor faz respeitar a lei do país e agora eu quero que o senhor me diga porque é que eu não posso estar naquele passeio do outro lado da estrada. Eu estou lhe pedindo um documento inscrito, tem? Mas eu não vim, eu não sou um organizador. Não. Já, justamente. O senhor tem algum documento inscrito que são proibidos de estar aqui? Calma, senhor. Calma, senhor. Só a partir desse momento que o senhor diz que vem participar numa manifestação do senhor, mas não está na crise do grupo. Então o senhor não tem autonomia de ficar aqui em frente. Por que? Muito antes, porque não está aqui ninguém. Então, para o senhor, eu penso que você quer estar aqui, eu venho subir até aquele lado da igreja para ver os caras aqui. Senhor, eu quero que o senhor me diga com que argumento ligado. Ele está firmado. Está firmado. O senhor está firmado. Qual é o seu problema?